Menina tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia engana sua vama De periculada, tá no comando Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabem que nós é bom de doer, não se apaixonam Você tem pra mostrar que me ama Minha noite ela sai de quebra No GPS tá endereço da favela Safadinha demais, se não presta Travessa a divisa, olha a xereta Pega, 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 pega 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 O B13